Você vai acompanhar agora a avaliação Da BMW 328i Sport 2015 Nosso vídeo de hoje é da BMW 328i Sport EP 15 Esse modelo aqui 2015 Porque nós já testamos esse carro Nós já sabemos, conhecemos já essa 328 O vídeo dela completo está bem aqui Vocês podem brincar para ver Mas a que nós testamos ela não era Sport Tem alguns detalhes, algumas diferenças estéticas Em relação a normal E ela era 1314 Então agora a gente está com uma um pouquinho mais atualizada Que na verdade é o mesmo carro, o mesmo motor Mas a gente quer dar uma aprofundada na análise dela E agora falando um pouquinho sobre o preço Da 328i e também um pouco dos preços da série 3 em geral Esse ano a BMW baixou bastante Nos preços dos carros Um exemplo disso é a BMW 120i Que agora no fim da linha Como vai baixar a nova série 1 Ela estava sendo vendida a R$ 99.000 E esse carro aqui que tem uma tabela FIP de R$ 213.000 Estava sendo vendido a R$ 178.000 Isso porque ele é a versão que tem a tela de 8 polegadas E vem com câmera de ré Além disso ele também vem com os retrovisores que dobram E com os sensores de presença que abre o carro quando chega na chave perto dele Mas a BMW também estava vendendo uma versão desse carro aqui De R$ 169.900 15x15 com a mesma roda Esteticamente exatamente igual O mesmo carro A única diferença é que não tem câmera de ré E a tela vai ser de 8 polegadas Ela é de 6.6 polegadas É uma tela que a estrutura dela é a mesma A única diferença é que ela vai vir mais ou menos até aqui Dos lados Ela vai ser um pouquinho cortada Mas estava com um preço muito bom mesmo Um custo-benefício excelente para quem busca um carro esportivo Já que esse carro sempre foi R$ 180.000 Assim como o concorrente direto dele Que é a Mercedes C250 Que está R$ 188.000 Exatamente É claro que em São Paulo talvez Até seja possível conseguir a R$ 180.000 Mas a FIP delas sempre foi mais alta Agora esse ano que está mais baixa Principalmente a 328 O motor desse carro aqui é um 2.0 turbo De 245 cv Que fazem com que ele acelere de 0 a 100 Em 6,1 segundos O câmbio é o conhecido ZF-8 Ou seja, todas as especificações técnicas desse carro São as mesmas Da outra 328 que nós testamos As diferenças dela Com relação à outra Estão na roda Que essa aqui vai ter uma roda de 18 Em nível de perfil baixo Aqui a outra tinha uma roda menor Essas roda aqui vocês podem ver nas imagens externas E ela vai ter também costuras em vermelho Na direção E nos bancos de couro Ela vai ter os bancos que te abraçam um pouco mais Aqui com ajuste elétrico Que tem na lateral do banco E também tem a opção de colocar Essa parte aqui da coxa Que tu encosta um pouco pra frente E o computador de bordo desse carro Ele é muito completo Nós não exploramos muito o computador de bordo desse carro No último vídeo Mas as BMWs elas se destacam Por os auxílios ao motorista Tanto em computador de bordo de viagem Quanto em computador de bordo normal Vocês podem ver aqui Tem as informações Tudo isso aí normal Mas ele tem o Efficient Dynamics também Diversas dicas também Pra de condução Análise de estilo de condução Informações sobre o Efficient Dynamics E histórico de consumo Que vocês podem ver bem aqui Aqui no gráfico Vocês podem ver que nós estávamos pisando bem mais Há um tempo atrás E daí agora nós estamos andando mais devagar E aí tem os quatro modos de condução Que vocês podem ver aqui O Eco Pro Que é o mais econômico O Comfort O Sport E o Sport Mais Que é quando ela fica muito esportiva mesmo O problema nesse Sport Mais É como a tentação traseira E muita potência Na hora de arrancar Ela pode sair um pouquinho de lado Porque é É muita potência no lado de trás E ela acaba perdendo um pouquinho da estabilidade Então isso aí É até um pouco perigoso Fazer curvas muito rápido Com esse carro aqui Com o Sport Mais E a câmera de ré dela É muito interessante Porque ela mostra aqui Conforme ela vira a direção Pra onde o carro vai ir Nós podem ver aqui Aquela partezinha em verde ali Mostra direitinho Pra onde o carro vai Conforme tu vai virando ela E além desse carro ter câmera de ré Ele também tem sensor de acessamento traseiro E continuando falando de BMW A 320 é outro carro Que tem vendido muito mesmo Nesse ano A BMW tá fazendo uma 320 de entrada Por R$ 129.900 Isso com uma entrada E taxa zero Então o carro tá com preço muito competitivo A 328 que tava com R$ 169 Agora já não é mais possível encontrar A R$ 169 E sim a R$ 174 Mas ela ainda vai subir o preço Porque a 328 vai ser substituída Pela 330 Que ela vai chegar Com previsão agora Fim do ano Início do ano que vem E vai ter em torno de 250 cv Enquanto essa tem 245 É uma diferença pequena O carro vai ser o mesmo A plataforma mesmo A mecânica a mesma Só vai mudar um pouquinho A sinaleira Vai dar um facelift E vai mudar o nome dela Mas ela com certeza Vai vir a mais de R$ 180.000 Outro aspecto muito legal desse carro É que tem os mostradores desportivos Que são ali mostrando a potência E o binário Vocês podem ver que conforme acelera Ou ao menos em uma marcha Aqui acelerar um quilo Ele já indica ali uma mudança E é claro Como a BMW preza Foi o prazer em dirigir Esportividade Além de ter bancos que abraçam Muito bem o motorista Borboleta Aqui o Tip Tronk do lado E também o Launch Control Que ajuda esse carro aqui A arrancar muito bem Esse carro aqui Ele acelera Como nenhum outro sedã Da sua faixa de preço É claro E é bem notável Que essa direção Ela gira muito mesmo Ela gira mais do que O normal Para os carros Isso facilita muito as manobras E como vocês puderam perceber Agora o carro desligou Porque ele tem O start-stop dele Está acionado Isso aí também ajuda A economizar combustível É claro Quando a gente pisa desse jeito Ele não vai economizar muito Ele vai fazer Abaixo de 6 por litro Quando está pisando É interessante de ver A diferença de quando Que ela vai trocar de giro Com o cara maior de condução Com a Eco Pro A troca lá É em 6 e pouquinho Mas no Sport A troca é pelo menos Em 6.500 7.000 giros Essa é a chave Da BMW 328i Sport Você pode ver que a diferença Dela em relação As outras Série 3 É que ela tem Essa parte aqui Em vermelho Para ligar Ela é presencial Pode deixar em qualquer lugar Do carro Ou até no bolso Apertar no freio E clicar aqui no botão As BMWs Elas sempre são Do mesmo jeito por dentro Elas tem essa parte aqui Com o apoio de braço Muito grande E aqui A operação na multimídia Dela É pela parte central Ao lado do câmbio Esse câmbio é F8 Que a gente já falou Ao longo do vídeo Mas vocês podem ver Que a operação na tela É tudo por aqui O computador de bordo dela Eu estou mexendo aqui embaixo E ele está Ali mexendo também Então vamos explicar Um pouquinho melhor Esse computador de bordo Que no outro vídeo Que a gente fez A 328i A gente não teve Uma explicação Tão boa Começando com Informação sobre o veículo Quando a gente clica aqui Vai te dar Efficient Dynamics Que é aquele sistema Da BMW Para recarregar A bateria Quando tu pisa no freio Ela vai se recarregando Vocês podem ver bem aqui A análise da condução Também é tudo De forma a condução Ser mais econômica possível A análise do modo Eco Pro Vocês podem ver nesse gráfico A consulta rápida também Ele te dá vários BMW no relance Ele explica Abre e fechar Ajustes Podem ver Que tem muitas opções E aqui Vamos direto Para o computador de bordo Consumo 4.6 4.6 porque Nós pisamos bastante Nosso trajeto Tinha muita loma E muito trânsito Mas Esse carro aqui Vai fazer uma média De 7 anos por dia Na cidade Se andar Sem pisar ele E aqui tem O estado do veículo Que é muito interessante Ele tem todas as informações Possíveis sobre o veículo Indicador de anomalia Dos pneus Vocês podem ver Que tem a imagem 3D Do carro ali na tela Reinicializar Nível de óleo do motor Nível de óleo está ok Medir o nível de óleo Dá para medir Necessidade de serviço Tudo aqui Óleo do motor Óleo dos travões Inspeção do veículo Pastilhas Dianteiras Pastilhas traseiras E tudo isso Ele vai dando ali No desenho Como vocês podem ver O mostrador de esportivos Como a gente já falou Acelerou o carro Ele indicou ali Como é que está E aí vocês podem ver O GPS Esse carro Que a gente pode Colocar um destino aqui E vamos dizer aqui Então Vamos colocar uma rua Vamos ver aqui E é muito interessante Que essa parte aqui do meio Ela permite que tu escreva Nesse botão central Que ele vai entender ali Então isso aí é tudo Para otimizar o tempo E facilitar a vida do condutor Pode ver se colocar um P aqui Que ele vai mostrar ali no painel Multimídia Esse carro aqui Ele aceita Até HD externo Ele pode colocar o iPod Claro Tudo função De sons normais Mas também A série CD e DVD Podem ver que a direção Já tem essas costuras Aqui em vermelho Que é tipo Da versão esporte E as laterais também E não só as laterais Como também Os bancos Os bancos desse carro Ele tem Um ajuste para a coxa Aqui Que tu pode estender ele E também na lateral Ele tem ajustes elétricos Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Que sentar na frente Além da opção Dos dois Conseguirem ajustar O abraço Que esse banco te dá Ele pode ficar Mais fechado Mais esportivo Ou mais largo O espaço interno Traseiro desse carro Também é muito bom Chamou bastante atenção Em relação a outros sedãs Que a gente já andou Os retrovisores dela É claro São rebatíveis É o mínimo De se esperar Para um carro desse preço E Vocês podem ver Que ele tem Ele é preto piano Por dentro Mesmo que o carro Seja branco Para otimir esse carro 328 e Sport Com a concorrente direta Dela C250 Ele é resumido Pelo O que está se buscando Ao comprar o carro Se o que se busca É requinte E status A Mercedes É uma melhor opção Ela tem um acabamento Muito melhor Que da BMW Mas se o que se busca É esportividade E prazer em dirigir A BMW Com certeza É uma melhor opção A 328 É o carro perfeito Para quem quer um sedã E gosta de ser a É possível conferir O vídeo de 0 a 100 Que nós fizemos Desse carro Clicando no link Que está aparecendo Na tela Obrigado por assistir E se inscreva no canal Para não perder As próximas avaliações As próximas avaliações As próximas avaliações E se inscreva no canal